Assista esse vídeo do boné Barreta Boss É o seguinte meus amigos, assista do início até o final esse vídeo Do boné Barreta Boss É o seguinte, Boss, pra quem ainda não sabe o que significa Essa palavra Boss, significa patrão Então tem muitas pessoas, ultimamente, que estão usando Comprando bastante desses bonés da Boss Porque Boss, em inglês, em português, na nossa língua, significa patrão Então muitas pessoas querem ser o patrão, né? Desejam ser o patrão, então elas usam esse boné aqui do Boss Boss é o patrão Então, por isso, que é um boné muito top Muito... que estão vendendo bastante Muitas pessoas estão comprando, adquirindo Usando esse boné aqui Boné da Boss E é o seguinte meus amigos, esse aqui é um boné Barreta É aquele boné famoso Barreta Com uma aba bem grossa A aba de três camadas Aba tripla Que as pessoas conhecem, se dá o nome de aba sanduíche Aba sanduíche, por quê? Porque tem três camadas Camada de cima, camada de baixo E outra camada no meio, aqui no centro Dividindo as duas camadas Aí lembra um sanduíche, né? Um sanduíche de queijo, por exemplo É uma fatia de pão Pão em cima A outra fatia de pão embaixo E o queijo no meio E as fatias de queijo no meio Dividindo aqui as duas camadas Então se torna Por isso que as pessoas se conhecem como aba sanduíche Se dá o nome de aba sanduíche Estilo de aba aqui Certo? E é o seguinte Essas letras aqui Da palavra Boss É de borracha siliconada Borracha siliconada Bem em autorrelevo Autorrelevo aqui, ó Escrito Boss Certo? O boné é na cor preta Certo, meus amigos? É na cor preta Todo ele por inteiro Na cor preta Com as letras Boss aqui na cor marrom E aqui, ó É borracha siliconada, certo? Na frente Agora tem na lateral aqui Escrito Boss também Só que Aqui no caso é Bordado, certo? Escrito Boss Na cor marrom também Bordado autorrelevo Na cor marrom Então Como vocês podem ver aqui, certo? E é o seguinte Na lateral aqui Bem no cantinho aqui, ó Eles colocaram Com uma costura Reforçada Umas duas a três Linhas de costura Bem aqui nessa lateral Nas duas laterais Aqui e aqui Para reforçar Porque Normalmente Tem muitos bonés Principalmente Bonés mais baratos, né? Como esse boné é top Boné primeira linha De top De primeira linha Eles capricham mais Então aqui também Nessa lateral Tem um reforço Aqui, ó Para que não Descosture Não abre aqui, ó Porque Algumas pessoas Como vocês já sabem Quem já usa boné Sabe que às vezes Dependendo do fabricante Do estilo do boné Do modelo Às vezes abre aqui, ó Descostura aqui Então eles estão Reforçando mais Essa área Certo? E um detalhe Também importante Desse boné aqui Que é um boné Com aba Abarreta quadrada Como vocês podem ver aqui Ó Abarreta quadrada E como esse boné Aqui Foi esse formato Esse estilo aqui De boné Formato De aba quadrada Ele tem Os formatos Os gomos, né? As costuras dos gomos Diferenciado Ele não tem aquela costura No meio Não é costurado Com gomos Dividido no meio Certo? Ela é na horizontal Aqui, ó A costura Na horizontal Então fica totalmente Livre aqui Para colocar O A palavra Borracha Cericonada Ou bordado Certo? Qualquer detalhe Desenho e tal Fica melhor Para vocês Para a pessoa Escrever aqui, ó Colocar aqui na frente Na parte frontal Certo? Inclusive Mais um detalhe Também Importante Que esse boné Aqui Por ele ter A aba quadrada Ele tem Esse formato Aqui Tem esse formato De costura Das abas Esse estilo De costura Ele fica Bem mais alto Aqui, ó E reto Também, né? A parte frontal Bem reta Bem reta Assim Inteira Alta, né? E reta Não é curvado Não fica curvado Porque não tem A costura Na cenária Central, certo? Porque os gomos São diferentes Como vocês Podem ver Então aqui São uma parte Um gomo Aqui Um pequeno Gomo Aqui Outro gomo Maior Aqui na frente A parte frontal E mais Esses gomos Aqui, ó Um, dois, três E quatro Certo? Dois Aqui na lateral Um aqui Né? Outro aqui E mais dois Aqui na parte de trás Certo? E meus amigos Esse boné Aqui Ele tem uma etiqueta Aqui, ó Livell Pro O fabricante Livell Pro Modalities Livell Pro E também tem Um adesivo Aqui na aba Inclusive Esses adesivos Aqui colados Na aba Não Ele Não tem Muita cola Tá? Não é Aquele Aquele fabricante Que coloca Um adesivo Com muita cola Então Quando você Retira o adesivo Você destaca Não fica Sujo Marca de cola Certo? Não fica Aquela Marca Com a sujeira De tinta Aqui De tinta Não De cola Na aba Certo? Então Você pode Retirar Inclusive Tem muitas Pessoas Que retiram Né? Não usa O boné Sem Esse adesivo Colado Certo? Então Caso você Queira Tirar Não vai Ficar Sujo De cola Marca De cola Né? Esse fabricante Tá de Parabéns Por isso Também Certo? Estou falando Isso porque Eu lembro Que alguns Anos Atrás No ano 2002 2003 Quando Uns Modelos De os Boné Não vou Falar Agora A marca Pra não Queimar O pessoal Lá Mas Eles Estavam Colocando Uns Adesivos Com Muita Cola Ficava Difícil De Retirar Descolar E Quando Descolava Ficava Tudo Marcado De cola Cheio De cola Na Aba Entendeu? Aí É o Seguinte Então Muitos Já Perceberam Isso Inclusive Muitos Assistiram Meus Vídeos Eu Reclamando Sobre Isso E Eu Acho Que A Maurya Percebeu Que Estava Colocando Muita Cola No Adesivo E Estava Atrapalhando Na Fabricante Está De Parabéns Por Isso Também É O Livre Pro Livre Pro LP LP É LP Né Livre Pro Em Inglês É Livre Pro Então Aí É o Seguinte Esse Boné Aqui É o Seguinte É um Boné A Barreta Snip Back É o Famoso Snip Back Por Que Porque Tem Fecho Porque É O Famoso A Barreta Snip Back Snip Back Significa Que Se dá o Nome De Snip Back Fecho De Regulagem Snip Back Certo Aqui Esse Bodeiro De Fecho Aqui O Nome De Snip Back Então E Na Cor Preta Também Certo Na Cor Preta Como Vocês Podem Ver Boné Todo Preto Inclusive Fecho De Regulagem Cor Preta Snip Back E Meus Amigos Na Parte Interna Desse Boné Vem Todo Por Inteiro Nas Divisões Dos Gomes Vem Escrito Original Cap Authentic Original Cap 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 Em Inglês Significa Os Bonés Né Bora Cap Cap Original Cap Original Cap Authentic E Aqui Vem A Tem A Etiqueta Do Fabricante Livio Pro Livio Pro E Mais Mais Um Detalhe Também Importante Meus Amigos Que Esse Fabricante Colocou Agora Um Tecido Extra Especial De Luxo Fino E Liso Macio Aqui Na Lateral Para Ter Contato Com A Pele Não Machucar E Não Ficar Com Muito Quente Então Especial De Luxo Mais Liso E Mais Largo Também Bem Largo Porque É Muito Importante Esse Tecido Que É Costurado Aqui Na Lateral Interna Porque É Onde Fica Em Contato Com A Pele Com A Cabeça Da Pessoa Então Tem Que Ser Uma Qualidade Uma Boa Qualidade De Excelente Qualidade Que É O Que Eu Estou Vendo Aqui De Excelente Qualidade Certo Tá Ok Então E Tem Um Papelão Que Se Depois Se Tira Joga Fora Normalmente Vem Esses Papelão Aqui Para Não De Fábrica Quando Eles Enviam Várias Unidades Eles Colocam Esse Papelão Aqui Na Frente Para Que O Transporte Não Amasse A Partida Da Frente Então Para Eu Tirei O Papelão Só Para Mostrar Para Vocês Que Aqui Também Está Escrito Original Cap Autêntico Original Cap Também Então Em todas As Divisões Esse Tecido Que Divide Os Gomes Vem Escrito Autêntico Original Cap Certo E Mais Um Detalhe Também Importante Que Eu Não Falei Que Vocês Podem Ver Que Tem Um Pouco De Brilho Tá Vendo Aqui Uma Cor Parece Que É Uma Cor Diferente Mas Não Ele É Todo Preto Né Tanto Na Parte Externa Como Parte Interna Só Que Aqui Tem Um Pouco De Brilho Um Pouco Mais Liso Porque É Como Se Fosse Não É Duas Camadas De Forro É Porque O Tecido É Bem Grosso Certo Porque No Tecido Mesmo Na Parte Externa Aqui O Tecido Externo Ele É Feupudo Estilo Aquele Moletom Tecido Moletom Ele É Bem Feupudo Bem Macio E Bem Grosso Também De Excelente Qualidade Não sei se Dá Para Vocês Ver Bem Aqui No Foco Para Vocês Verem Melhor Ver Bem Mas Esse Tecido Aqui É Um Tecido Especial Certo Estilo Aquele Moletom Então Meus Amigos Eu Agradeço A vocês Que Assistiu O Vídeo Todo Que Está Assistindo Meus Vídeo Aqui No Meu Canal E Se Inscrevendo Caso Você Ainda Não Se Assista Esse Vídeo Do Boné Barreta Boss Esse É O Título Porque Porque Eu Espero Que Vocês Estejam Assistindo Do Início Até O Final Os Vídeos Que Eu Gravo Aqui Sobre Mostrando Os Bonés Os Modelos Os Estilos Os Bonés E Por Favor Se Inscreva Também Se Inscreva No Canal Muito Obrigado E Fui